Uma velha cria um neto por nome de Nicolau Bebe os ovos lá do ninho do geral E a velhinha só gritando Deixa de arte, Nicolau Tu tá ficando medonho Tu tá pior do que o demônio Deixa de arte, Nicolau Foi mostrar um passo pra um homem No arroio dos pilau Levou numa estrada errada Botou o homem num esperal Ensinou o poço mais fundo Mentindo que dava val De volta de lá pra cá Roubou um porquinho macau Vendeu a troco de canha Chegou em casa mamau E a velhinha só gritava Deixa de arte, Nicolau Nicolau Tu tá ficando medonho O dono do corpo da parte Deixa de arte, Nicolau Rouba a charque do varal De lá do seu lideral Rouba a bala do bolicho Do genro do Venceslau E chega e se faz detente Não quer nem comer mingau Só quer bolacha, Maria E chazinho de cacau Solta uma ponta de gado Na roça do seu lalau E a velhinha só gritava Deixa de arte, Nicolau Quanto a gente te aconselha Tu tá me deixando véia Deixa de arte, Nicolau Nicolau, tu deixa de arte Tu tá pior do que o Malazarte Deixa de arte, Nicolau Ouburi favoriza, Nicolau